Para de rir, idiota, isso não é engraçado. Ela me olha tão triste e com raiva. Eu não gosto quando ela me olha assim. Como se você tivesse chance. Ela sabe o que você se sente e ela te trata como lixo. Não importa. Eu amo ela do mesmo jeito. Escuta você mesmo, seja homem. Talvez fosse melhor a gente fazer ela sentir um pouco de medo de você. Para! Não fala isso. Eu não faria nenhum mal à senhorita Quingo. Posso trazer lágrimas dos seus olhos? Ressuscitar os mortos? Me formo em um instante? Mas dura uma eternidade. O que eu sou?